Fala moçada, esse é um vídeo breve, explorando um pouco a minha experiência com a Fluo 125. Para quem acompanha um pouco o canal, o resumo da ópera é o seguinte, eu tive que vender minha CB500X, é uma moto que ficou muito visada, seguro muito caro, me seguiram até em casa, e eu estou agora com uma Royal Enfield Intercept 650, e a ideia era ficar com ela no dia a dia. Eu fiz um vídeo aí mostrando que é possível tocar no dia a dia, mas eu gosto muito de scooter, eu gosto da ideia do scooter. Há 10 anos atrás aí, voltando um pouquinho mais, a gente ia ter poucas opções no mercado, não tinha muitas coisas, e o scooter foi ganhando espaço no Brasil nessa última década, e a gente vê muito scooter na rua. Por quê? Porque é um veículo, olha aí, fácil de tocar, só acelerar, espaço, às vezes, bem generoso embaixo do banco, econômicos, e passa em qualquer lugarzinho. Então, são veículos que têm uma excelência para andar nos grandes centros urbanos, né? Mas, dá uma olhada. Qualquer irregularidade de piso, qualquer scooter sofre. Veja bem, eu disse qualquer, tá? Até os grandes. Mas, enfim, vamos voltar aí ao nosso querido Flu 125. Olha aí, num pizinho aqui na Rádio Aoneste. Dá uma olhada, passaram num... Olha a balançada que deu no espelho, cara. Meu, piso reto é uma beleza para essas maquininhas, cara. E como eu estava falando, eu gosto delas. Gosto muito de scooter. Então, eu acabei comprando scooter, de novo. E eu comecei a procurar scooters mais antigos, tipo uma LID 110, ou uma Suzuki Burgman 125. Essa era a ideia. Ficava com a Interceptor 650, e fazia um uso misto, né? Aí eu fui pesquisar algumas, os preços lá em cima, as motos usadas demais. Olha aí, que barato. Uma bike motorizada, bem louco, né? Bom, olha aí, a concorrente da Flu aí. A Elite 125. Cara, andei nessa moto também, cara. Eu não vou dizer que ela é ruim, porque ela, mecanicamente, é muito parecida com a Flu. Mas eu nunca vi nada fazer tanto barulho de carenagem, viu, cara? Bom, assunto para outro vídeo. Então, enquanto eu passo com a Flu aí no ambiente natural dela, que beleza passar em trânsito, né? Eu estava procurando outros scooters mais antigos, como mencionei. Ia ver os scooters, caríssimos, com coisas para fazer, pneu para trocar. Então, você começa a pôr na balança o preço e fala, cara, a Flu lançou recentemente, vamos comprar uma Flu. E faço uso misto com ela. E foi o que aconteceu. Peguei a Flu, fiquei três semanas com ela, e já não achava mais que ela me atendia de forma interessante. Vocês vão ver que tem outro vídeo aí sobre a Flu. No primeiro vídeo, que é a primeira coisa que eu fiz no primeiro dia que eu comprei a Flu, eu fui na Unique e troquei a suspensão pela Conforto. Por quê? Tanto a N-Max, né, da geração nova, quanto a Flu, batem à frente em qualquer lugar, cara. E a Flu, como eu disse naquele vídeo, é pior que a N-Max, 160 da geração nova. E aí, passadas as três semanas, nem suspensão dianteira Conforto, que resolveu o problema da batida seca, não tiraram o demérito da moto ser muito ruim de passar os nossos buracos. Pessoal, muito ruim mesmo. Aqui é a parte boa de scooters com piso plano, né, a mochila colocada aí, embaixo do banco dá pra colocar sua capa de chuva, outras coisinhas que você quer passar no mercado e comprar. Então não precisa colocar nem baúzinho, nem bauleto, então essa é a parte interessante. Mas voltemos a falar sobre scooters agora, não sobre a Flu somente. Scooters no geral, seja ele que modelo for, marca for, tamanho for, eles vão sofrer de alguma maneira maior ou menor em nossas ruas, onde a pavimentação foi inspirada no solo lunar. Enquanto aqui eu dou essa voltinha em volta da Flu, que é um excelente scooter, tem seus adjetivos e predicados como todos os outros, como eu mencionei. Bom, aqui vem a parte da dica. Eu comprei a moto no Impulso, ao invés de comprar uma moto usada, que estavam caras, fui lá e comprei um lançamento. A moto tem ABS na roda dianteira, a moto tem uns pneuzinhos excelentes da marca Pirelli, modelo Diablo Scooter. Tem esse piso plano excelente pra carregar as coisas que eu já mencionei, né, a mochila tá aí, algumas comprinhas, chave presencial. Só que agora vem um pouco da parte da relação de amor e ódio, tema desse vídeo, sobre os scooters. E continuando na Flu, dá uma olhada, 128 quilômetros e na reserva. Por quê? Porque essa motoca, ela tem apenas 4.2 litros de capacidade no tanque. E aqui um pouco da parte do compartimento embaixo do banco. É um excelente espaço pelo tamanho da scooter. Cabe até minha mochila aí dentro, mas dá pra levar outras coisas aí tranquilamente com uma capa de chuva. Mas, voltemos a falar aí do tanque, né, 4.2 litros. Se você fizer 40 quilômetros por isso, talvez você chegue a 200 quilômetros rodados. Que não é o caso, não dá, cara. Essa moto faz 35 e não enrolando o carro, tá? Andando de boa. E aqui mais uma parte aí que é a parte negativa, que é a parte do predicado. Freio a tambor na traseira. Os caras vão lá, colocam freio a disco na dianteira com ABS e tambor na traseira. Cara, é um absurdo. Nós temos a PCX aí. Nós temos a PCX que tem versão com ABS e freio a disco na traseira. Que é a minha moto atual, como vocês viram na capinha. Já vou falar um pouquinho dela. E temos a versão da PCX com CBS e com tambor na traseira. 2022 também. Então é assim, a minha relação de amor e ódio com os scooters está muito relacionada, não só com a concepção dos scooters, mas também com a qualidade das nossas ruas. E da má tropicalização que os fabricantes vêm fazendo com os produtos que eles lançam no Brasil. Sabemos que tudo é fabricado lá fora. China, Taiwan e por aí vai. E isso não é problema. Não é problema ser fabricado lá. O que está faltando é os fabricantes também tropicalizarem decentemente os nossos produtos. Porque cada lugar que o produto vai ser comercializado vai ter características diferentes de pavimentação, de consumidores. Então falando da minha nova scooter, que é uma PCX-DLX com disco duplo na frente e atrás e com ABS na dianteira. Isso vai para outro vídeo. Mas agora vamos mostrar aí para vocês o bocalzinho. Aquele baratinho é bonitinho, é bem feito, fica num lugar muito show. Mas cabem apenas 4.2 litros. Olha o abastecimento aí. 130 km rodados com 3.39 litros. O que dá um consumo de 38 km por litro. Que não foi ruim nesse abastecimento. Bom, e para terminar, sobre a PCX, farei um vídeo sobre ela. E óbvio, ela vai ter adjetivos e predicados. Como por exemplo, a falta da ABS de segundo canal lá na traseira. Ela melhorou muito em relação à versão 2014. Melhorou muito, principalmente na suspensão dianteira. A traseira melhorou, mas não é o ideal. E temos aí para provar a DV150. Que entrega algo muito superior no mundo dos scooters em passar em buraco. Mas esse não é o caso. Porque qualquer scooter que você escolha, você vai acabar tendo uma relação de amor e ódio. Então meu conselho aqui para vocês é pesquise, pesquise e pesquise. Seja no YouTube, seja com amigos, seja fazendo test rides. Mais de um, para você ter certeza. Em lojas de motos particulares, você consegue às vezes andar um pouco mais com o scooter. Passar em outras ruas, perceber tudo o que você julga que seja necessário. Porque o fato é um só. O scooter não vai lhe agradar de forma 100% tratando-se de tudo o que você espera encontrar. É isso aí galera. Obrigado e um forte abraço. Obrigado. Obrigado.